Acabou a palhaçada de você querer dar buceta pra velho, mulher, não adianta Estou com a nova proposta, caralho É, porra, é tesão do mesmo jeito Não pode fazer barulho que senão tua mãe desperta Não pode fazer barulho que senão tua mãe desperta Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Vou devagarzinho, tá tocando, tá tereca Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Sacanagemzinha, só botadinha, na pepeca da novinha Onde ela cê tá, cê tá, quica e rebola Onde é o acertar, acertar, ficar em repou Fode quieta, mete quieta, fode quieta, mete quieta Boa devagarzinho, tá tocando, tá tchereca Ela fode quieta, mete quieta, ela fode quieta, mete quieta Boa devagarzinho, tá tocando, tá tchereca Se eu te botar, faz barulho, se eu catucar, faz barulho Se eu catucar, faz barulho, se eu penetar, faz barulho Tá empinando a porrada xereca, que eu não gostou do gemelo no escuro Tá empinando a porrada xereca, que eu não gostou do gemelo no escuro Vai entendendo a porrada, a cerebra Cervendo, mostrando, brincando no escuro Na Gizinha, só botadinha Na PP, cada novença 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 A camisa 10 aí pro Chris Ponte do funk Porque ele merece Esse termo é o respeito Fala com o trem, fala Fala com o Chris Ponte do funk, meu amor Não pode fazer barulho Que senão tua mãe desperta Não pode fazer barulho Que senão tua mãe desperta Fode quieta, mete quieta Fode quieta, mete quieta Vou devagarzinho, catucando Tua tereca, ela fode quieta Mete quieta, ela fode quieta Mete quieta Na Gizinha, só botadinha Na PP, cada novença Na Gizinha, só botadinha Na PP, cada novença Só cota Gizinha, só botadinha Na PP, cada novença Só cota Gizinha, só botadinha Na PP, cada novença Senta, fica aí Fode quieta, mete quieta Fode quieta, mete quieta Vou devagarzinho, catucando Tua tereca Ela fode quieta, mete quieta Ela fode quieta, mete quieta Vou devagarzinho, catucando Tua tereca Se eu te botar, faz barulho Se eu cá tocar, faz barulho Se eu cá tocar, faz barulho Se eu peletar, faz barulho Vai empinando a porrada Xereca Quircando gostoso De gemendo no escuro Vai empinando a porrada Xereca Só cantar Gizinha, só botadinha Só cantar Gizinha, só botadinha Só cantar Gizinha